Meu nome é André Silva, sou engenheiro geotécnico do Departamento de Suportes da empresa Measurant. Aqui estou em nome da Measurant e do grupo constituído pela Measurant RST, 3G Geomatics e a Syscom, que é uma plataforma de empresas de instrumentação, um dos mais diversos tipos, ramos e áreas. Estou aqui representando especificamente a Measurant, vou falar um pouco das quatro empresas do grupo, que iremos participar em conjunto num mesmo stand no próximo CBT. Mas focando aqui um pouco das empresas, a Measurant é uma empresa responsável por um fabrico do Shiparrays, mundialmente conhecido como Shiparrays, com mais de 25 anos de história, de construção e manufatura do Shiparrays há mais de 15 anos. Ela fica assediada na cidade de Fredericton, New Brunswick, na costa este do Canadá. E é focado essencialmente no monitoramento do Shiparrays, eles são focados essencialmente no monitoramento de deslocamentos, sejam eles verticais, horizontais ou até de convergência. É um produto bem específico, com aplicações bem específicas, mas com mundialmente com vários pontos de aplicação. Já a RST, um dos maiores fabricantes de instrumentação geotécnica estrutural do mundo, fundada em 1927, portanto estamos a falar de mais de 45 anos de história, sediada em Vancouver, costa oeste do Canadá, também com escritórios no UK. Um portfólio vastíssimo dos mais diversos tipos de sensores, piezómetros, inclinómetros, crack meters, joint meters, tilt meters, o que vocês quiserem. Portanto, uma série de equipamentos à disposição para vários tipos de projetos, nas mais diversas áreas. Depois temos também a 3VG Geomatics, fundada em 2007, com cerca de 14 anos de história. A 3VG, ela utiliza a tecnologia de satélite, INSAR, para fazer o monitoramento de infraestruturas, de estruturas de mineração, pipelines, ou adultos, o que for. Tipicamente, estruturas de uma vista muito macro, não é, de monitoramento. O INSAR tem tido uma expansão muito significativa nos últimos anos, e muito interessante, principalmente para varrer grandes áreas de monitoramento, ferrovias, por exemplo, rodovias, até túneis, com franca adoção técnica que temos visto pelo mundo. E, finalmente, temos a CISCOM, que é uma empresa suíça, fundada em 1979, também de mais de 40 anos de história, responsável pelo fabrico de equipamentos de monitoramento de vibrações, sejam elas vibrações de fontes externas, ou até vibrações resultantes de sismos, de earthquakes. Em termos de, assim, no mercado da América Latina, temos bastante metração nas áreas da mineração, por exemplo, em termos de, pelo menos na parte da measurement da RST, bastante. Algumas coisas na infraestrutura, mas estamos em franca expansão, e temos visto que o mercado da infraestrutura está a ter muito mais demanda, ultimamente. O 3G, por exemplo, é muito ativo na parte de óleo e gás, e pipelines, e também nas questões de ferrovias, e rodovias, e até barragens, não é? Porque estamos a falar de monitoramento satélite, que tem uma capacidade macro de fazer um varrimento das áreas muito significativo, dependendo do satélite que estamos a falar, e das resoluções, das passagens do satélite, toda uma série de questões técnicas que poderíamos, que poderíamos entrar no detalhe. E depois também, a CISCOM também tem uma vasta rede de distribuidores, espalhadas por todo o mundo, diversos projetos, seja nas Américas, na Europa, no Médio Oriente, até na Ásia, com tudo espalhado em diversos tipos de projetos. Portanto, resumidamente, foi mais dos setores que nós estamos mais por dentro. Na América Latina, o próprio grupo identificou uma crescente demanda de instrumentação nas áreas de infraestrutura, não é? Então, temos a ver que isso está sendo um crescente, e, por exemplo, dois dos maiores projetos de infraestrutura da América Latina são em São Paulo, a linha 2 e a linha 6 de metro. Projetos de túneis, por sua natureza inerente, têm uma demanda altíssima por instrumentação, portanto, a construção do túnel, ela necessita do método observacional, necessita de instrumentação, investigação, todo o tipo de ensaios e tudo mais, para que ela vá adiante. Portanto, a instrumentação, ela corre a par com o projeto, portanto, projetos desses estão a acontecer, portanto, é de todo o nosso interesse estar lá. E o Congresso em si, não é? Também estamos presentes no Congresso para interagir com todos os players do mercado, saber novidades técnicas que estão a ser praticadas, saber de outros projetos, falar com os clientes, e também, numa época pós-Covid, não é? Eu acho que é muito interessante voltarmos todos no cara a cara e podemos estar a falar pessoalmente com os clientes, ao invés de todas estas conferências que viemos fazendo nos últimos dois anos. Portanto, eu acho que esse será o grande interesse de participação no CBT, e também verificar o que é que o nosso portfólio vasto, que nós temos das quatro empresas, se encaixa com as necessidades dos clientes, não é? Não só também na América Latina em geral, mas principalmente no Brasil, o Congresso Brasileiro, e o Brasil tem um papel fundamental, mesmo tanto na América Latina, é o maior mercado que temos de todas as empresas, portanto, é de todo o nosso interesse estar presente, umas coisas que estão acontecendo.